Olá meus amores, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje trago-vos O Instagram controla a minha vida por um dia Eu perguntei no Instagram se vocês queriam este vídeo ou um Q&A E vocês escolheram este vídeo com 52% contra 48% do Q&A Se vocês gostam deste tipo de vídeo, já sabem o que eu tenho que fazer Fazer um gosto, subscrever ao canal, ativar também o sininho das notificações Podem e devem seguirem-me no meu Instagram, o meu nome do utilizador é Anabela Pilão Eu andava bastante desmotivada depois com as obras aqui no andar da minha vizinha Era muito barulho, eu não conseguia gravar realmente como eu queria Mas finalmente as obras acabaram, penso eu E hoje trago-vos este vídeo, espero mesmo muito que vocês gostem E a primeira enquete que eu pedi para vocês escolherem foi O que eu irei vestir hoje Eu coloquei um vestido blusa com saia Um vestido blusa com saia Posso utilizar um vestido ou uma blusa com saia Ou uma blusa com camisola, com calças E vocês escolheram a primeira opção Que foi um vestido ou uma blusa com saia Que reuniu 88% dos votos contra 12% Estou a ver aqui os meus vestidos Tenho este aqui, mas este é muito curto Tipo, por isso eu tinha que pôr umas meias E eu quero ir à rua com a Alícia Por isso vou utilizar este preto Com umas florzinhas brancas e amarelas Em princípio, só que está muito calor Se calhar vou utilizar este Ah meu Deus Eu não sei, eu tenho mais vestidos Também tenho este aqui Que ele é muito giro Este é da H&M Pronto, e ficou assim O vestido da H&M Ele é esverdeado E tem, para além de ter tons esverdeados Também tem a base Em verde-água Muito, muito clarinho Muito clarinho Quase que nem é verde-água Estão a ver? Ele é assim Aqui tem o cintinho do mesmo tecido E em cima Estava a saber que é uma sutiã Tem esta abertura E a manguinha assim Em relação à maquilhagem 8 contra 22% Dos votos A favor de eu maquilhar-me Ora bem, vamos lá começar a maquilhar E eu vou utilizar Este primer Que ele é mate Eu gosto imenso dele É da Primark Sabe o que é que se passou Com o meu corretor Olha, por cima da Primark Eu gosto tanto dele Já consegui Tirar Daqui da Da capinha dele Queria mostrar-vos o meu pincel De iluminador Muito giro Ele é muito fofinho Eu comprei na Primark A maquilhagem quase finalizada Eu não pus bronzer Porque não vale a pena Eu vou utilizar a máscara Então não vale a pena Estar a pôr tanta coisa E agora vou utilizar Este Batom aqui Mais escurinho Dado que a minha sombra É mais clarinha Maquilhagem feita E eu Perguntei Acerca do cabelo E vocês votaram 56% Contra 44% Para Ele soltar o meu cabelo E ficou assim o cabelo Eu não queria Muito soltá-lo Porque eu vou usar máscara E com máscara o cabelo solto Não dá E também porque ele está super oleoso Por isso é que eu não me importei hoje De maquilhar Porque depois vou lavar o cabelo Então Aos acessórios Eu tinha-vos perguntado Se vocês queriam que eu usasse Pérolas Ou outro tipo de brincos E Surpresa Ficou 50-50 Então Agora vou escolher Quais os brincos Que eu irei usar Todas estas pérolas Com estes maiorzinhos Que eu costumo utilizar Depois tenho estes aqui Que eu utilizo mais no meu trabalho E tenho as pérolas Que é As que eu estou sempre a utilizar Mas eu acho que hoje Eu vou utilizar Este aqui Fica bem E eu já não utilizo Há imenso tempo E ele é mesmo giro Estão a ver Tem assim uma árvore Ok Os brincos ficaram assim Eles estão muito simples Mas eu acho que ficam super bem Com este look Em relação à calçada Eu tinha-vos Sugerido Se vocês queriam Que eu utilizasse Ténis ou Sabrina E 67% dos votos Foi para Ténis Foram para Ténis Contra 33% Pelas Sabrina Os ténis que eu irei utilizar São estes aqui Branquinhos Em relação ao pequeno almoço Eu hoje acordei Super tarde Por conta Eu também me deitei Super tarde E Eu tinha-vos Pedido Se vocês queriam Que eu escolhesse Bebida de amêndoa Ou fruta E a fruta ganhou Por 64% Dos votos Contra 36% Dos votos Pronto E esta é a fruta Que eu tenho Eu vou comer Uma Tangerina Porque já são Quase 11 e 1 quarto Onde é que a Alicia está? Olha Está aqui Porque ela gosta muito De vir aqui Não é meu bebê? Tu gosta muito De estar aqui Alicia Queres ir à rua? Queres ir à rua Meu amor Queres? Queres ir à ruazita? Queres ir à rua? Você quer ir à rua Princesa? Hum? Vamos à rua então E a princesa Que agora vai à rua Está toda feliz Não é meu amor? Eu passo-te a vida A chamar amor Não é meu bebê? Esta é a minha figura Quando eu vou à rua Com a Alicia Utilizo também Este desinfetante Do Lidl E quando chego a casa Passo as mãos Por este E limpo A Alicia As patinhas da Alicia Com Estas toalhitas Quando venho Da rua com a Alicia Ou do trabalho Ou simplesmente Da rua Tenho sempre aqui Estes chinelos Que eu troco Por um destes Que eu utilizo Hoje Vou utilizar estes Brancos Mas na realidade Para passear com ela Utilizo um destes Porque É muito mais prático Porque ela puxa muito E se eu utilizasse estes Ficariam todos Ainda mais sujos Do que eles estão Então hoje Eu utilizei estes E troco sempre Por estes chinelos Já é meio dia Acabei de vir Com a Alicia Da rua Como eu já vos tinha Dito E aliás Quando eu venho Da rua Para além De passar No desinfetante Eu lavo sempre As mãos Então Venho-vos Agradecer muito Porque vocês Votaram 100% Para eu pedir pizza Para eu pedir pizza Que eu tinha posto No almoço O que é que eu iria comer Se eu poderia comer pizza Vocês disseram que sim Por isso é isso Exatamente que eu vou fazer Porque eu estou esfomeada Acabei de fazer o meu pedido Da pizza Na pizza Da pizza Na pizza Na pizza E eu adoro imenso As pizzas de lá São muito fofinhas Mas eu escolhi Massa fina Também adoro Os ingredientes Foram cogumelos Que eu adicionei hoje Porque normalmente Eu peço Com camarão Cebola E ananás Não me estava a lembrar Desta vez Utilizei Pedi Cogumelos Dois pães de alho Uma coca-cola Normalmente eu não bebo Mas nestas ocasiões Bebo E Eles disseram que São 45 minutos Que eu vou Estar à espera Não é muito tempo Vocês não sabem O filme que foi Da última vez Que eu pedi pizza Porque Normalmente Eu tenho o meu cartão De multibanco No mesmo sítio Na carteira Só que Eu utilizei Para ir à rua Para ir à rua Utilizei Quando fui Utilizei Quando fui À rua E coloquei Naquela Minha mala Pequenina Que eu utilizo Sempre que eu vou Com a Alicia Onde eu ponho Minhas chaves Eu não encontrava O cartão multibanco De jeito nenhum Tive que ligar Para lá A dizer Que iria pagar Em dinheiro Fiquei aflitíssima A pensar Ai meu Deus Foi no domingo Amanhã tenho que ir Ao banco E eu não queria Nada a ir Entretanto Fui àquela Carteirita E estava lá O cartão Foi um filme Mas graças a Deus Acabou em bem Fiquei esta roupa E perguntei Se vocês queriam Que eu passasse A roupita Enquanto Esperava pela pizza Ai tenho ali Umas cuecas E vocês disseram Que sim 75% Disse que sim Contra 25% Por isso Vou lá Passar a roupa E por cima Comecei a ouvir Os stories Da Inês Aires Pereira Acho que é Inês Aires Pereira É uma atriz E ela faz stories Mesmo engraçados Eu estava-me a fartar De rir Depois é que me lembrei Que tinha posto Este iniquete Então já passou Algum tempo Vou começar Já a passar A ferro Porque daqui a bocadinho Deve estar aí A chegar a pizza Mal consegui Passar Estas calças Já me trocaram A porta Estão os pães De alho E aqui está a pizza Esta Caixinha Caiu ao chão Mas está tudo bem Negatividade Somehow We'll rise again We're holding wings Then you will find a way out of the dark In a way Come a way Keeping your head above water Fight without a bodyguard Break away Be okay Life will be easier to satisfy A way out of the dark In a way Come a way Keeping your head above water Fight without a bodyguard Break away Be okay Life will be easier to satisfy I know we're falling down Emotionally Just hitting ground Without a melody We will turn around Negativity Somehow We'll rise again We'll rise again We'll rise again Then you will find a way out of the dark In a way Come a way Keeping your head above water Eu quero passar Estas calças Estas calças E não gravei Eles vão se acolher Se calças Estas calças A gente Se calças Eu não sei o que é Estas calças Não sei o que é Estas calças Estas calças Estas calças Estas calças Contra 10%, que foram duas pessoas que disseram que não. Por isso agora vou dar um biscoito a este meu amorzinho. Não é? Está aqui o biscoitito. Anda. Não consegues apanhar, pois não? Ela a comer, a papar. Ela gosta muito destes biscoitos. Não é? Tens que agradecer aos meus subscritores. Chegou a hora do jantar e eu perguntei-vos se vocês queriam que eu fosse buscar kebab. Vocês disseram que sim. 88% dos votos contra 12%. Aqui o meu kebab, que vem acompanhado de batatas fritas. Ele tem carne, mas eu tiro a carne porque eu não gosto muito da carne. Gosto mais da alface, do tomate, da cebola e do molho que cá está. Este foi o vídeo. Eu espero mesmo muito, muito que vocês tenham gostado. Um grande beijinho para todos. Gosto muito de vocês. E nós vemos no próximo vídeo. Beijinhos. Tchau. 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 Tchau.